Boa tarde, pessoal. Só para a gente tentar levar esse bate-papo aqui num ângulo que seja mais interessante para a maioria, até porque market price é uma coisa que dá para a gente abordar de diferentes aspectos, deixa eu só pedir para levantar as mãos quem hoje tem uma operação de comércio eletrônico, quem tem uma operação acima de 10 milhões de anos, quem tem uma loja física e não tem operação de comércio eletrônico? Interessante. Ok. Acho que dá para dar uma ideia de como temperar um pouco aqui o assunto. Talvez o primeiro ângulo que eu queria provocar para a gente conversar aqui e explorar um pouquinho aqui os cérebros aqui do meu lado, como é que tem experiências e ângulos diferentes aqui nessa questão, é em relação a... Bom, você tem um monte de gente que, de algum jeito, do lado do varejista, principalmente no varejista maior, sente a vontade e o desejo de tirar mais do acesso que já possui. Então, você já tem um volume de acesso no site, naturalmente você quer ampliar o seu sortimento para conseguir vender mais e aumentar o teu ticket naquela cesta. E aumentar sortimento é um negócio complexo. Passar a trabalhar com linhas de produtos que você não trabalha é bastante complicado. Então, acho que o primeiro ponto, Fábio, eu queria ouvir um pouquinho na tua perspectiva de como é que, na ótica do grande varejista, como é que o caminho marketplace traz de vantagem e o que ele pode trazer de riscos em relação a isso? Boa tarde. Acho que o Pathy já respondeu, que a vantagem é a gente ter uma expectativa de crescimento de mix de oferta de produtos, atrelada a essa frente. Tem todas as dificuldades operacionais que estão por trás disso. A gente está falando de uma necessidade de desenvolvimento muito grande de integração. E aí a gente está falando que muitas são as plataformas com as quais a gente tem que integrar, a fim de conseguir abranger todos os parceiros que a gente quer. Isso talvez seja a grande necessidade inicial. E aí, posteriormente, a gente assume todo o trabalho de operacionalizar isso. A gente está falando desde conseguir assinar o contrato, gerenciar essa parceria, e aí, enfim, a gente tem aquele trabalho grande que todo mundo enfrenta aqui de catalogar os produtos, receber e conseguir publicar ele da forma com a qual a gente acha que a experiência é mais relevante para nós. E seguindo toda a padronização e metodologia do Walmart. Então, acho que esse é o grande desafio. Você está lidando com um parceiro, você não está mais ligando com um fornecedor. O fornecedor tem um papel no qual, na cadeia, ele é muito diferente. A gente está falando com o parceiro que, no dia a dia, ele não só é o cara que entrega o produto para você como um fornecedor, mas ele é um cara que tem a posse do produto, ele tem a posse de preço. Então, cabe a gente criar um relacionamento muito mais estreito. E acho que essa é boa parte do trabalho do ongoing. Então, acho que eu separaria uma grande dificuldade tecnológica de integração inicial, um posterior trabalho de catalogação muito grande, e depois tem todo o gerenciamento de uma gama de parceiros que são dos mais diversos. Desde características de produto, passando por modelo de tecnologia, seguindo por modelo de gestão, enfim. E as vantagens são, para a gente, como um grande varejista, diferente de presos dedicados, a gente assume um crescimento de portfólio grande, que favorece todos os nossos canais de mídia, a gente está falando de ganhar conhecimento de mercado, enfim, de produtos e de mercado, e a gente está falando de fazer isso de uma forma compartilhada com o parceiro. Diferentemente da gente assumir tudo isso junto, enfim. E aí a gente está abrindo um canal de venda em troca para o parceiro. Além do ganho de não ter que carregar todo esse estoque, e o risco, naturalmente, disso, está claro que você tem um ganho analítico pesado em cima disso. Ou seja, você potencialmente pode ter uma captura de informação sobre sortimento, que ainda não é familiar para você, bastante forte. Agora, eu imagino que se a gente passasse com vários evarejistas, ou potenciais evarejistas aqui, e perguntassem, te interessa vender no Walmart também? A resposta provavelmente seria sim, na grande maioria dos casos. Agora, do lado, olhando para... Na ótica do ganho, qual o medo que o grande varejista tem ao conversar com alguém que está interessado em participar disso? Quais os receios? Porque, diferente de uma situação que você pode encontrar no Webmotor, no e-carros, ou mesmo em marketplaces de produtos, como a gente vai ver no Rakuten, no Mercado Livre, você tem uma questão de vínculo à marca muito forte. Ou seja, quando o consumidor vai comprar e aquele produto está dentro do Mercado Livre, por exemplo, ele muito facilmente entende que ele está comprando de uma certa loja, e o Mercado Livre é o ambiente onde ele está, é o shopping onde ele está. Quando ele está comprando alguma coisa que está no Walmart, ele se sente comprando do Walmart. Ele vai ligar no call center do Walmart e querer uma resposta, uma atuação do Walmart naquilo. O que isso provoca de receios na sua estratégia, de cuidados que você tem que calçar? Com certeza a gente tem essa preocupação, e a gente tem alguns passos, ferramentas, com os quais a gente espera minimizar isso. Primeiro, a gente tem uma curadoria de entrada de parceiros. A gente tem uma estratégia traçada que tem em consideração o poder de atendimento desses parceiros. Seguindo a isso, a gente tem contratualmente algumas SLA com as quais o parceiro tem que cumprir. E, em terceiro lugar, a gente está oferecendo de fazer o primeiro nível de atendimento. E, por consequência disso, a gente precisaria implementar alguma metodologia, algum fluxo para o parceiro se conectar ao cliente. E, para isso, a gente está oferecendo um hub de conexão. Então, ele vai ter um hub de comunicação, no qual o parceiro vai poder falar com o cliente. E é dessa forma que a gente espera conseguir manter o nosso padrão de atendimento, e que isso seja dentro das nossas normas, e que estão defendidas por essas ferramentas. Perfeito. Esse caminho do grande varejista ampliando o seu sortimento é uma coisa que a gente certamente vai ver com alguma intensidade aqui no Brasil. E até a aproximação da Amazon no mercado provocou nos grandes varejistas que eles quisessem mais conversar sobre esse assunto e procurar potenciar as parcerias. Agora, é natural você imaginar que alguém que já está fazendo comércio eletrônico há bastante tempo, e já é um grande varejista aqui, ele sabe o quão complicado é fazer venda remota. Então, ele olha assim, poxa, será que eu vou confiar que aquela loja menor, menos investida, menos, não do meu tamanho aqui, vai conseguir dar esse nível de serviço? E aí uma coisa que, esse assunto me deixou bastante curioso há uns anos atrás, e aí eu fiz uma experiência. Eu resolvi tentar descobrir por que eu chegava no mercado livre, e eu encontrava alguns vendedores com uma reputação altíssima. Eu disse, o que esses caras fazem? Como é que você chama eles? Mercado livre premium? Um mega do líder. E aí eu, navegando lá no mercado livre, eu disse, eu vou ligar para eles. Aí comecei a ligar para alguns deles e conversar, e dizer, eu queria entender como é que é, para saber, será que você tem estoque segregado? Será que você tem... Como é que você faz para manter esse nível de reputação? A maior conclusão que eu pude tirar daquilo ali é de que, primeiro, muito daquilo ali era no braço, era literalmente um tremendo de um esforço para não deixar nenhuma mancha na sua reputação, é uma briga mesmo constante para se manter com nível de serviço alto. E o que eu via neles era um nível de serviço melhor do que eu via do grande varejista, que estava com medo de botá-lo para vender lá dentro. Então, é curioso ver que a gente tem uma questão de confiança para ser construída aí entre o pequeno varejista e o grande que já achou a equação do acesso. Complementamente, só queria dizer que tem mais um fator e uma ferramenta importante para a gente, que é a gente vai considerar a reputação do parceiro com os clientes na priorização de espaços, enfim. Isso vai ter um papel tão relevante quanto promocional. E a abordagem do varejista, ela geralmente é aquela de você manter o produto único no catálogo, e conseguir vinculá-lo aos diferentes vendedores. Isso já é um pouco diferente na abordagem do Rakuten. Agora, você estava comentando comigo, que tem uma... Essa questão do vínculo da marca, do marketplace, à transação que está acontecendo, ela não é tão desassociada assim. Não é que o cara se resolve lá com o vendedor e você não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Isso é verdade. Na prática, quando você compra alguma coisa de qualquer lugar, você obviamente está vinculado a um varejista, no caso do marketplace, mas a gente, como o Rakuten, é como se fosse uma entidade que assegurasse que aquela compra segura. E parte da nossa comunicação para o consumidor é essa. Então, você pode comprar aqui, que é seguro, e a gente garante a sua compra. De certa forma, isso é... O consumidor entende bem na hora de comprar, mas, quando ele tem problema, ele também aciona a gente para que a gente ajude a resolver o problema. Por isso, uma das áreas que a gente mais olha hoje é justamente essa questão de pós-venda. Então, a gente tem um time totalmente dedicado para, primeiro, prever os principais problemas quando eles possivelmente acontecem, em qualquer operação, de grande a pequeno, todas elas são passíveis de ter problema. Vocês aí, que são varejistas, obviamente, que sempre o correio atrasa uma entrega ou tem algum problema no faturamento da mercadoria ou qualquer coisa do tipo, e a gente também passa por esses problemas. A gente tem um time que monitora quando isso acontece e a gente proativamente liga para os clientes para que eles se tranquilizem de um possível atraso. Fora isso, a gente tenta resolver o máximo possível, no menor tempo possível, com o melhor atendimento possível, os problemas dos clientes. Então, uma coisa que a gente detectou nesse um ano e meio de operação é que as pessoas gostam de falar com as outras pessoas quando elas têm problema. Elas não querem falar com um atendente, elas querem saber de alguém que realmente sabe do que está acontecendo. E a gente tentou humanizar o máximo possível esse atendimento para que, na medida que algum problema ocorra, as pessoas sintam que a gente está, sinceramente, tentando ajudar. Eu acho fascinante essa história que você passou do Ikeda como plataforma, e aí a Rakuten comprando essa visão natural marketplace, que eu não sei se todo mundo sabe, mas no Japão é gigantesco, o terceiro maior comércio eletrônico do mundo, pelo que você estava me explicando, e é absolutamente gigantesco a operação, e num modelo desse. E isso sempre me lembra uma comparação que foi ficando mais clara para mim conforme eu fui vendo mais e mais operações, e certamente você viu várias operações de comércio eletrônico nascendo. Eu confesso que teve uma época em que eu achava que o que faltava para o mercado era que tivesse as ferramentas apropriadas nas mãos de quem ia começar uma operação. Eu achava que era um problema de ferramenta, eu achava que quem estava começando não tinha a estrutura de back-office, ou a organização e o fluxo sistematizado, a visão analítica e o BI de controle de vendas para a ação comercial acontecer e tal. E com o tempo, eu vi que colocaram essas ferramentas para vários novos varejistas, novos e-varejistas, em que uma boa parte deles não dava certo, e outra dava certa, e ambos estavam usando as mesmas coisas. E aí você vai vendo que não é tanto uma questão de ferramenta, mas o quanto que ele vai mesmo aprender a operar na internet, a operar online. E aí passa, acho que a conclusão clara disso é de que tem uma parte do público de varejistas que o caminho deles para fazer negócios online não é ter a sua plataforma e administrar o seu acesso e capturar audiência e acompanhar a concorrência e ter a proposta de valor tão claramente definida assim, mas simplesmente, de um jeito, um custo até muito menor, se plugar dentro de uma estrutura que cuida disso para ele. Então, para você, foi uma evolução ou uma combinação, uma união natural da habilidade de entregar ferramenta de comércio eletrônico para a habilidade de entregar capacidade de negócio online, vamos chamar assim, se plugar em alguma coisa como o Marketplace do Rakuten? Ótima pergunta. Eu queria começar a sua pergunta recapitulando a palestra anterior do Tênis, a gente estava até ali atrás conversando, ele mostrou o cronograma da entrada de um app, o dia 1, o dia 2, aí o dia, sei lá, que dia 60 era... Pô, não teve download ainda. E do lado da plataforma é muito o que acontece. A gente via... Eu estava olhando alguns dos meus clientes, poxa, mas a gente não teve venda ainda. Será que esse tráfego é bom? O que eu faço agora? E a gente passa por um período... Para mim, tem muito a ver com o quanto a gente distribui de conhecimento para o mercado, o quanto o próprio mercado se regula nisso, de passar conhecimento, ter pessoas para cuidar de operações de comércio eletrônico, entender das ferramentas. E um outro ponto que, para mim, tem sido cada vez mais importante é o quão caro está se tornando a aquisição de clientes, a aquisição de pedidos. Hoje, a gente tem medido os veículos, na sua maioria, que cobram por impressão, por CPC, alguns por CPA, mas cada vez mais é difícil e mais competitivo você trazer novos consumidores e fazer uma venda de forma saudável. Isso tem dificultado em muita operação de muitos varejistas, de pequeno e até de médio porte. Quando a gente olha para operações que estão um pouco mais maduras, por exemplo, olhando para o próprio mercado americano, que 10% do varejo já é online ou para o próprio mercado japonês, a gente vê um número muito grande de empresas que não têm suas lojas próprias. Elas vendem através de marketplace. No Japão, especificamente, onde a gente é líder, tem 90% dos usuários de internet que são membros da Rakuten. Lojas como a Toys R Us ou a Dell, por exemplo, têm suas lojas dentro, são lojas bem grandes e têm suas lojas dentro do marketplace. Porque, de certa forma, a operação de marketplace, não só da Rakuten, ou de vários marketplaces, porque a ideia é que alguns marketplaces operem e você tem a sua loja em alguns deles. Ele se torna mais relevante para o consumidor na hora dele fituar uma compra. Então, ele sabe que ali ele vai conseguir encontrar o produto, ele sabe que, por exemplo, ali ele vai ter o programa de fidelidade dele, ele sabe que ali, por exemplo, mesmo que tenha um varejista pequeno, a marca ou a bandeira do marketplace assegura que ele não vai ter problema na hora do pedido. Então, isso, de certa forma, corrobora para todo o processo de evolução do pequeno e médio varejista dentro de marketplace. Você ataca a questão da credibilidade, porque você está ajudando com isso, com marca, com ambiente, com vários sortimentos, produtos, segurança no pagamento e tudo mais. Agora, do ponto de vista de quem está vendendo, eu imagino também que a interface para interagir com o marketplace é extremamente mais simples do que a interface para você administrar uma plataforma toda. Ou seja, você talvez esteja muito mais ligado com uma questão de operações que você tem que executar, ou seja, está mais parecido com o manual de franquia, o fritar batata do McDonald's. Então, aqui, você faz deste jeito quando tiver um pedido aqui e você tem tanto tempo para fazer isto, porque senão dispara aquele teu alarme lá, dizendo, opa, peraí, acho que ele vai furar com o tempo, eu tenho que interagir aqui antes que o cliente seja prejudicado. Do que, propriamente, quando a gente tem a liberdade de uma plataforma dizer, não, eu estou pensando aqui em uma regra de negócio, que produtos de tal departamento, em uma combinação de frete grátis, quando for terça-feira, a partir de tal hora, vindo de um banner ou de um e-mail marketing que eu mandei. Ou seja, o nível de complexidade me parece bem diferente no e no outro. Na tua experiência, está sendo uma boa aceitação essa interface sistêmica para interação? A interface tem, mas a gente, depois até puxando o ganso para o Ellison, um pouco do que você falou, o que eu sinto, o que a gente sente nas operações mais maduras é que, na prática, os caras que têm um desenvolvimento muito melhor são aqueles que você disse que vão lá, suam, trabalham, têm foco, identificam que ali é um canal a mais de venda, que ele não é simplesmente criar uma loja lá e deixar que as coisas aconteçam, que o faturamento, o resultado vai ser ótimo no final do mês. Então, a gente identificou que, óbvio, a interface tem que ser mais simples, porque, geralmente, as operações são menores, mas a gente tem que suportar o cliente na estratégia em como ele opera uma loja virtual, mesmo dentro de um marketplace. Então, para a Rakuten, dois pontos são fundamentais, são chaves na hora de estruturar a nossa operação. Primeiro, a universidade, a gente tem uma universidade que ajuda, no Japão, por exemplo, são mais de 100 cursos, aqui a gente está implementando alguns deles, desde como cadastrar produto, passando por como responder e-mail para cliente, até como fazer marketing digital. E o time de consultores, que a gente chama de ECCs, que é um time que dá suporte aos vendedores. Então, eles compartilham melhores práticas, compartilham casos de sucesso dentro do marketplace com outros varejistas, para que as pessoas se movimentem e criem o seu próprio resultado. Na prática, a interface tem que ser mais simplificada, porque, em tese, a operação é menor, mas ela só vai funcionar se o varejista der foco e suar a camisa para que a coisa aconteça. Perfeito, perfeito. E imagino que tem uma preocupação grande aí, talvez o lado que eu falei mais de manual operacional esteja mais do pedido já colocado. Tem um pedaço anterior a isso, que é o cadastro do produto e a qualidade desse cadastro do produto, que, de novo, diferente da abordagem do grande varejista, você vai ter cada seller, cada loja, cadastrando o seu produto com a sua imagem e tudo mais, independente da navegação. É o que faz toda a diferença, o cadastro de produto, como ele monta a loja. Então, a gente tem hoje lojistas grandes vendendo dentro do marketplace, que a loja é um espelho da loja dele fora do marketplace. E um varejista pequeno, ele pode usar um template padrão ou ele pode melhorar muito a loja dele em termos de aparência. E na hora de cadastrar um produto, ele pode simplesmente colocar cama, casal, modelo X, ou ele pode explicar porque aquela cama é legal para caramba para o consumidor poder comprar. Então, a complexidade da operação está nisso, de quanto ele se envolve para que... Ele precisa um bocado de educação, digamos assim, do vendedor nesse ponto. Elison, você estava comentando comigo que no mercado livre chega a ter um SEO interno do mercado livre que está muito ligado com isso, de como é que você cadastrou os dados do produto. Tem também algum ponto de orientação aí? Como é que as pessoas lidam com isso para ficar melhor ranqueadas e aparecerem primeiro? Boa tarde a todos. Fazendo o gancho com o último tema, acho que dentro de um marketplace existe complexidade, ela só é diferente do trabalho de uma plataforma ou de uma loja virtual. No caso do mercado livre, existe o ranqueamento dos anúncios. Não é exatamente como você falou antes, que tem como se fosse um catálogo, um produto, você clica ali, você encontra determinados vendedores no mercado livre. Ao buscar um produto, você já vai encontrar direto até milhares de anúncios com referência a esse produto. E é uma briga, é uma briga para o espaço. Real estate pura ali. Existe uma ciência para isso. E a ciência, ela pode ser tão complexa quanto o rocket science, mesmo, tem vendedor que tem equipe para estudar como é que está o ranqueamento dos anúncios dele no resultado de busca, e ao mesmo tempo tem vendedor que vende tão bem quanto que tem, não uma ciência, mas uma filosofia. eu vou vender muito bem. Eu confio no ranqueamento do mercado livre, ele vai me prover o melhor posicionamento se eu tiver os meus consumidores bem atendidos. Então, existe um meio termo ali também da turma técnica com espírito de pós-venda. E aí, certamente, tanto condição comercial, quanto reputação, quanto qualidade da informação colocada, tudo isso vai compor aí dentro para o ranqueamento. A base do nosso sistema é a reputação. Sempre foi. O modelo de negócio nosso já mudou algumas vezes desde 1999, mas a base do sistema é a reputação, tanto para quem compra quanto para quem vende. A reputação, ela tem três pilares. A quantidade de produtos vendidos, que tem um peso menor, o nível de concretização, no caso do mercado livre, é uma peculiaridade, de você fazer o pós-venda e realmente concretizar aquela negociação, e a qualificação da transação. Ou seja, o comprador, ele aponta para o sistema quanto satisfeito ele está com aquela operação. Além disso, existe até tempo médio de resposta que aquele anúncio em particular tem. No mercado livre, você tem a área de perguntas e respostas. O tempo médio de resposta já é um parâmetro do nosso algoritmo. Agora, são mais de 12 fatores aí que apontam para a melhoria. Perfeito, perfeito. E o ponto da reputação, acho que ele é um item fortíssimo em todas as verticais aqui, com todas as abordagens que a gente puder colocar. Você quer comentar? Sobre reputação, o primeiro comentário teu, Pedro, o mercado livre está passando por uma fase interessante que até então, até os últimos 12 anos, a gente foi um marketplace aberto a pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas jurídicas, essas em geral de pequeno e médio porte. Agora, no ano passado, em outubro, a gente abriu a plataforma, agora as nossas APIs são públicas, estamos abertos para sites de médio e grande porte que queiram vendas incrementais. E um comentário do nosso dia a dia é quando a gente sabe que uma loja vertical, super bem conhecida, já tem uma estrutura grande, vai vender no mercado livre, ele vem com um monte de preocupações, mas a gente também fica com um monte de preocupações, porque a gente sabe que o nível de sucesso dele vai ser exatamente o comprometimento que ele vai ter dentro do mercado livre igual ou maior do que o de vendedores que estão lá há anos que não sabem termo em inglês, não existe nada disso, vai falar de chargeback, não sabe o que é chargeback, mas, ó, vende, vende bem. E é isso que, no fundo, eu acho que interessa. Excelente ponto, porque isso me chamou muita atenção quando eu conversei com as redes mercadolíderes. Para eles é tão importante aquilo que na lista de prioridades é um lugar para não falhar e aí depois a gente vai cuidar do resto. Quando você tem um retailer grande que já tem o seu canal principal e isso é um canal secundário, tem um risco enorme aí porque não é a principal coisa que ele tem, ou seja, ele talvez ele pisele mais pela reputação da outra ponta primeiro e aqui depois e que é um tremendo risco. É a concorrência da concorrência. O que é o mercado livre e outros marketplaces? Você tem todo o poder de demanda, todo o poder de consumo online. Aí o consumo ele vai para onde? Ele vai para grandes varejistas, médios varejistas, pequenos varejistas, marketplace, shopping, classificados. Já começa por aí. Aí dentro desse ambiente, no caso de alguns modelos de negócios, tem a competição de novo, só que um do lado do outro. Então, não permite erro. Não permite erro. É instantâneo. O vendedor que comete uma falha dentro da nossa plataforma, o sistema automaticamente ou penaliza, então ele deixa de vender. Então, é um momento bem saudável, além de outras ferramentas de segurança que a gente também provee. E o Ellison tocou num ponto importante que é assim, essa preocupação é bem legítima, porque entra um varejista médio ou grande e ele simplesmente não faz nada para que ele venda dentro do marketplace. E aí o que acontece é, poxa, para o mercado eu não estou vendendo, mas não é simplesmente eu vou colocar meu produto lá e as coisas vão acontecer. É atender o consumidor, é melhorar o cadáver de produto, tem várias coisas a serem feitas para que o resultado apareça. Não é simplesmente vou colocar lá e vou sair de férias e volto para pegar o dinheiro. Com todo respeito à área e ao cargo, mas é, quando você escuta que tem uma analista de marketing que vai cuidar do teu negócio, aí você fala olha, então a analista de marketing tem que ser muito boa, porque o negócio é complexo, você precisa ter um comprometimento integral da empresa, nem do site, da empresa, do gestor, do departamento comercial de compra, de logística, para que a venda incremental em marketplace realmente aconteça. Senão vai ficar muito bacana, legal, subiu 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil anúncios no mercado livre, tudo na segunda e terceira página. O ponto importante é assim, estar no marketplace conceitualmente é você sair de uma loja e ir para o shopping. Aquilo não é um classificado no jornal, aquilo é participar de uma operação. É isso que a gente está falando aqui. E assim, tanto o desafio nosso de transformar o nosso negócio de uma loja para um shopping, existe da nossa parte todo um conceitual reestruturação da empresa, é o que o Alisson falou, a gente contar com um atendimento puramente de mídia, aquilo não vai vingar. É isso que a gente tem que buscar, ser atendido como um canal de venda. Certamente, certamente. Até porque você está resolvendo o problema da captura de acesso. Ele tem que resolver o problema da habilidade de operação, garantir que o estoque está lá, garantir que ele está tendo a exposição de volume de venda que ele consegue ter. Aliás, antes de entrar nesse ponto, você tocou num assunto que eu acho fascinante. O movimento que o Mercado Livre fez em cima de APIs é uma coisa muito poderosa. E a habilidade de crescer outros negócios em cima disso, eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas literalmente o que ele fez foi criar a capacidade para que qualquer um pudesse inventar um novo negócio, um produto, alterar a sua plataforma, o seu produto existente, para que ele tivesse a habilidade de criar comandos e fazer coisas acontecerem dentro do Mercado Livre. O que significa que plataformas de comércio eletrônico podem automaticamente fazer os produtos aparecerem lá também, significa que ERPs, como teve aquela parceria com a Uniconsult, ERPs podem se plugar lá para a partir da venda cuidarem da sequência do processo para ajudar o logista, ou seja, isso ajuda a tornar o Mercado Livre parte de um ecossistema, o que é uma estratégia bem interessante. Como é que tem sido isso e como é que foi essa mudança? Imagino que deve ter sido um negócio complexo de executar. Vamos lá. O processo de abertura da plataforma é um processo longo, ele começou em 2010, então já tem uma história. A gente redesenhou a nossa plataforma em cima das APIs e depois, agora recentemente, a gente abriu as nossas APIs para desenvolvedores internos. Então foi um processo muito complicado, nós estamos falando de um site, que é o oitavo maior site de comércio eletrônico do mundo, dos 50 maiores sites do mundo, oitavo de e-commerce. Um minuto no Brasil, em cinco, é dedicado à navegação dentro do Mercado Livre e a gente mudou a nossa plataforma da água para o vinho. Internamente, a gente falava que era o projeto de Hernán Cortés, para quem não sabe, o espanhol que veio conquistar as Américas e botou fogo na carruagem, falou, agora ninguém volta, a gente vai se dar bem aqui ou não tem outra opção. E foi o que a gente fez. Enfim, durante dois anos a gente redesenhou a nossa plataforma, escolhemos alguns parceiros específicos para testar as APIs como um parceiro externo, e isso, inclusive, deu origem ao nosso primeiro aplicativo, mobile, e agora, em outubro, a gente abriu a possibilidade de que, desde o próprio Walmart, se tiver interesse, ele pode vender, ele pode replicar o seu conteúdo no Mercado Livre, a Iqueda pode integrar suas lojas ao Mercado Livre, a agência de publicidade que estiver aqui vai ter condições de aumentar a inteligência do sistema de publicidade que existe dentro do Mercado Livre, que são os Mercado Ads, enfim, operador logístico pode oferecer um serviço para os nossos vendedores, ou até para o próprio Mercado Livre, na área de minhas vendas, meus envios, recentemente, a gente lançou uma nova unidade específica que é um gestor de logística, e por aí vai, o conceito de competição e cooperação na internet, ele é muito tênue, e a gente acredita muito nisso, a gente quer fazer parte do ecossistema do e-commerce em geral com as nossas unidades. Existem soluções específicas para quem vende no site e no nosso ecossistema, ou uma mistura disso, um híbrido disso? O que é mais normal? Você ter uma loja que ela, para ela, ela precisa tanto do site quanto estar no Marketplace, ou você acha que o caminho natural é ela existir no Marketplace e eventualmente ela pode aprender mais e trabalhar o próprio site dela num estágio seguinte? O que é para vocês? quem quiser. Acho que, vamos lá, o pequeno e o médio, nós aqui nos posicionamos como um one-stop shop de solução, mas é natural que quem tem o seu shopping, a sua loja no shopping, ou a sua loja no Mercado Livre, ele também queira ter a sua URL, ter o seu domínio, fazer exatamente a customização que ele pensou no final de semana, etc. Então, acho que as duas coisas, do pequeno e do médio, entre shopping, marketplace, depois ir para uma solução própria e, para quem já é grande, acho que exatamente o contrário, de uma forma bem esclarecida que é a busca de venda incremental. O nosso front-end não agrega nada a um grande lojista. Nosso sistema de pagamento é interessante. É interessante. O nosso sistema de publicidade, a gente já conhece onde é que manda a publicidade. Então, ele realmente tem um peso menor. E por aí vai. Demanda, demanda, aí é só olhar no ranking de qualquer índice que a gente encontra sobre o comércio aleatório, o tanto que a gente pode prover demanda e demanda incremental. Eu acredito que ainda hoje o movimento de ter minha loja própria e depois ter o marketplace, estar no marketplace ainda é mais forte. Apesar da gente, o mercado livre provavelmente deve ter um número bastante grande de gente que tem suas operações exclusivamente lá e eventualmente depois migrem para a sua loja própria. A gente tem um pequeno número de empresas que estão indo para esse modelo, mas eu acho que à medida que mais marketplaces apareçam, que o modelo em si fique mais familiar ao próprio consumidor, eu acho que os pequenos vão entrar primeiro nos marketplaces, vão estruturar suas operações e depois vão migrar para ter suas lojas próprias. Eu penso com você, eu tenho a impressão de que o site próprio é mais um desejo do varejista que ele quer ter, é mais ter do que propriamente resultado, é ego. É ego. É ego. Você fala para ele, não, tem que ter o meu também, porque talvez até para ele não se sentir tão refém do shopping. Olha, tem vendedor no mercado livre que vende milhões por mês, aí ele vai lá e faz um site, excelente, faça seu site, hospede em tal lugar, faça com tal agência, o site ficou lindo, você está vendendo? Não, não está vendendo, mas está lindo. Está lindo. É muito comum escutar isso. É sempre assim, é sempre assim, mas é um feixe para ele. Mas eu acho que é, como todo mundo falou aqui, é uma questão de momento, eu acho. A gente vai passar a ter essas experiências cada vez mais consolidadas e a experiência da Amazon mostra isso, a Amazon opera gente que não tem e-commerce. E isso já é um modelo consolidado nos Estados Unidos, no mercado mais competitivo que existe, eu acho que é uma questão de tempo e de players que possuem a capacidade de inclusive operar logisticamente. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão entendendo mais que isso funciona. Eventualmente, a gente pode ter um atacadista vendendo lá dentro, que nem faça delivery casa a casa. Essa é uma provocação bem boa, o atacadista, o distribuidor, ele tem uma posição na cadeia aqui no Brasil que pode usufruir bastante disso. Eu queria uma última opinião de vocês aqui sobre uma coisa, aí a gente vê se tem perguntas aqui, mas como é que vocês veem como se proteger contra a falta de experiência que a loja tem em relação ao sucesso que ela pode ter? Ou seja, ela começa a vender, uma vez eu estava conversando com um grande varejista que me contou assim, não, a gente foi lá e combinou com aquela empresa e a gente ia colocar, não sei se era bola de algum time de futebol, alguma coisa assim, e ele colocou para vender e, de repente, mil estavam vendidas. E aí descobriu logo depois que ele não tinha mil, na verdade, para entregar, ele só tinha umas 300, e aquilo foi um estresse danado para a marca e tudo mais. Naturalmente, você já começar com alguém colocando mil unidades para vender, me parece um bocado arriscado, dado que você nunca viu se ele cumpre aquele processo de venda bem. tem algum cuidado em especial que vocês pretomam ou pretendem tomar em relação a expondo gradualmente um volume de venda para ele para que ele não acabe dando um passo maior do que a perna? Um lado meio educativo, meio paizão em cima disso. Falar pelo mercado livre é diferente. Vamos lá. Existem dois flancos que a gente ataca em relação a isso. Um é sistêmico, à medida que o comportamento de um lojista avança, o sistema tem algumas travas. Porque isso, curiosamente, o perfil de um grande de um lojista, não um grande lojista, mas o perfil de um lojista muito arrojado, vamos falar assim, muito arrojado, muito agressivo. É um bom termo. É um bom termo. Mas é, muito arrojado, ele se confunde também com um vendedor mal intencionado. É a mesma coisa. Ele vai lá, ele anuncia determinado tipo de produto, determinado nível de desconto, etc. Então, o sistema nosso, ele tem, já travas desde o cadastro, para fazer com que a gente descubra mais informações em relação a isso. E assim vai. Isso é o lado da tecnologia. E o lado da, acho que da estratégia mesmo, e gestão, de novo, o sistema também se autorregula, porque, enfim, todo mundo ali brigando por um espaço, e escorregou, perde a sua vez. Mas a gente também tem um programa de proteção ao comprador, tem ali toda a parte de atendimento, etc. Mas, para o comprador, a resposta é, nós temos o programa de proteção ao comprador, todas as transações que acontecem através de mercado pago, elas têm a sua proteção, elas são compras garantidas. Se a transação acontece sem mercado pago, que é o nosso meio de pagamento, aí, já é bastante complicado, porque nós não temos condições de prover informações para intermediar isso. Então, a orientação é, dentro do mercado livre, venda e compre com o mercado pago. Bom, no caso da Rakuten, é um risco, porque, primeiro, a gente garante todas as transações para o consumidor. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a gente tem, como eu disse um pouco antes, uma área de relacionamento com o varejista, que a gente chama de consultoria, que ela está muito próxima, ela é muito atuante junto aos nossos varejistas. Então, a gente, à medida que vai criando ofertas, expondo mais os varejistas, a gente vai também sentindo o quanto eles são capazes de suportar determinadas ações. Apesar disso, problemas já aconteceram e a gente teve que... Mas você não chega no ponto de controlar um pouco o volume de estoque exposto dele, não? Então, a gente, de certa forma, o quanto ele coloca lá, a gente averigua para ver se ele consegue entregar. Certo. O que acontece é que, por exemplo, já aconteceu de o RP do... Tinha um cliente um pouquinho, de médio porte, deu problema no RP dele e o quanto ele tinha no estoque não era exatamente o quanto ele estava, apesar de ele ter garantido o que tinha. Ou aconteceu o caso de, não, eu já comprei do... A gente fez uma ação com iPads uma época e um dos nossos parceiros tinha comprado do distribuidor, falou que já tinha recebido e o distribuidor dele não entregou os iPads. Enfim, aí a gente também teve problema com os produtos e com o consumidor. Aí, infelizmente, a gente tem que correr atrás, mas é um pouco de estar muito próximo e ir regulando o quanto você expõe cada um dos varejistas. No nosso caso, tem uma estrutura muito parecida com a qual a Lê comentou da Rakuten. A gente tem uma área de relacionamento para fazer essa curadoria junto aos nossos parceiros. E a gente acredita que a gente tem algumas ferramentas das quais a exposição, por exemplo, vai fazer a diferença e ele não vai correr o risco de ter um canal no qual ele não garante exposição, porque o objetivo dele é esse. Mas acho que está aí. A resposta está na maturidade da relação e a gente deve pisar com muito cuidado no começo, para não ocorrer erro logo de cara e que a gente vá amadurecendo ao invés de entrar com tudo e fazendo um pause. Perfeito. Perguntas? Temos três aqui. Eu me chamo Jaysson. Eu sou do e-commercista Magazine. A gente comercializa smartphones. A minha pergunta é sobre o mercado livre. A gente tem um caso bem relevante que o nosso negócio começou dentro do mercado livre e por vala comum de atendimento a gente saiu. E eu queria saber se nessa mudança que está sendo implantada, se os vendedores das vendas não concretizadas e que realmente não foi venda concretizada, se isso vai deixar de ser pago. Que esse foi o principal motivo de a gente sair do mercado livre. Perfeito. É teu nome? Desculpa. Jaysson. Já? Jaysson. Jaysson. A abertura da plataforma do mercado livre ela não só beneficia quem vende mas também quem compra mas também quem vende. Até o fato da gente mudar o nosso sistema hoje até o nosso CRM nosso atendimento ele já está baseado em seu esforço que a experiência de quem entra em contato com a gente já é bem diferente. A gente está melhorando bastante. Falando do ponto de vista de concretização eu preciso explicar acho que para todo mundo mais a respeito disso. Hoje no mercado livre existem duas formas de você comprar no mercado livre. Você clica no botão comprar e o sistema indica para que você concretize a venda com o mercado pago. Mas esse lojista ele pode entrar em contato com o comprador de uma maneira alternativa e concretizar essa venda ou o comprador pode entrar em contato com o vendedor enfim e marcar um ponto de encontro coisa que a gente não recomenda para que a transação aconteça. Todas as vendas que recebe o botão de comprar e que realmente no final da história não são concretizadas é o tema que o nosso colega está comentando. Uma parcela importante do que é vendido no mercado livre se concretiza por mercado pago uma parcela importante que acontece no mercado livre se concretiza mas sem mercado pago e existe uma parcela que não se concretiza por N razões desde desistir da compra a não sei o que foi parece que foi meu filho de 5 anos que clicou no botão de comprar. Isso é algo que a gente está trabalhando e que a gente já tem hoje uma solução para isso já está no ar. Se vocês navegarem no mercado livre hoje procurar por exemplo Samsung S3 acredito que ou se não um GPS DVD automotivo são algumas categorias específicas você já tem um fluxo de compra diferente onde comprar é igual a pagar. O botão de comprar te leva para um check-out e é o check-out de mercado pago se o comprador sair dessa página essa compra para o sistema ela não aconteceu e você não tem a não concretização e esse processo está avançando a gente lançou isso recentemente se chama compra expressa é a compra expressa além de resolver o problema para quem vende no caso de não ter mais concretização ainda tem algumas vantagens para quem compra primeiro é a experiência de fechar negócio com mercado pago o que já deveria ser prática usual porque é muito mais seguro você pode parcelar etc segunda razão tem toda uma dinâmica muito melhor de usabilidade em relação ao frete que é atrelado ao que a gente trabalha com o mercado envios algo que foi lançado recentemente e a compra protegida no caso de compras realizadas na compra expressa as compras são garantidas ou seja você precisa voltar no mercado livre se integrar através das apis e na hora de vender e publicar pedir compra expressa obrigado a gente tem tempo para mais uma pergunta mais uma pergunta apenas boa tarde meu nome é Antônio Neto sou de uma startup chamada parceria.com e uma coisa que eu vim aqui para ouvir na verdade a importância do clube de compras para vocês se vocês podem dizer algum número se vocês fazem parte de algum clube desse de compra e passar alguns dados desse para a gente obrigado você fala clube de compra bem no contexto de compra coletiva uma coisa mais fechada tipo modelo privalha você fala com que cenário modelo de por exemplo de parcerias que vocês estavam falando e de fazer por exemplo vou fazer uma parceria com uma empresa offline por exemplo e oferecer esse desconto essa vantagem esse benefício ao meu consumidor ao meu cliente porque eu quero agradar e reter esse cliente lá então vai no modelo de busca de oportunidades e descontos para trazer para o grupo de clientes exato exato algum pensamento sobre isso? Oi? não tenho muito a falar a única coisa positiva que me vem é que se você olhar nasceram vários clubes de compra clubes de desconto alguns anos atrás alguns meses atrás e a maioria deles fecharam mas boa parte do crescimento muito grande que a gente teve nos últimos meses de consumidores foram que na verdade as pessoas perderam medo de comprar pela internet para comprar um chopinho ou comprar um croquete ou uma drenagem linfática ou qualquer coisinha assim num clube de compras desse mas para mim eu acho que foi a maior contribuição que eles deram para o mercado tem um bilhão de sem dúvida de questionamentos acho que é um pouco fora do tópico aqui mas tem um bilhão de questionamentos mesmo sobre o quanto que isso agregou para quem estava oferecendo o desconto acho que tem tem pessoas tendo N ideias sobre como lidar com isso desde trazer isso para uma questão geográfica por exemplo afinal de contas você quer falar com quem potencialmente vai continuar sendo o teu cliente e trazer aquele cliente mas acho que tem toda uma linha de coisas aí que sai um pouquinho da visão do que a gente estava colocando no marketplace mas de qualquer vocês terem muito dado para compartilhar assim direto tá bom gente queria pedir uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas muito obrigado a todos boas vendas para todo mundo aplausos Obrigada.